Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana Bavaresco, mas pode me chamar de ela e sempre que perguntarem, arroba, ela sou eu. E eu vou contar um pouquinho sobre como surgiu a ideia do nosso clipe. Nosso porque assim, eu acredito que a música passa por muitas mãos antes de ser um resultado final. Tudo começou quando a Carla, vou pedir pra nossa editora colocar aqui uma fotinho da Carla, aquelas. Tudo começou quando a Carla mandou uma referência de um clipe num grupo nosso no WhatsApp, da Lupe, e daí eu e a Gabi a gente já ficou pirando e falou, tá, vamos fazer. Então vamos fazer. Toma, 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 toma. Eca, que nojo. Ela tomou mesmo. Não, não tô aí. Ela respondeu. Tá perfeito assim. Não olha, vai. De novo, de novo. Não, porque ficou muito virada. Assim? Ai, tô até tranquila aqui. Tá, dois, três e... Não, a tua mão é um pouco mais baixa, ela tá... Ela tá aqui então? É, assim. Não, a tua mão é um pouco mais baixa. Foda-se. Não, eu fiz uma mãozinha. Ouve a dona Vera, ouve a dona Vera. Olha aí, ó. Isso, entendeu? Porque aí tu não bate com a sua boca nele. Tá, laranja. Eu não... Vou estar só, eu não... Molhando a camiseta branca, laranja. Eu fui até o centro, eu comprei os tecidos pra gente fazer a gravação. A gente resolveu usar essa coisa, essa brincadeira com as cores e usar tons fortes, assim, mesclando com tons pastéis. Eu gostei muito dessa proposta, assim, da cor, porque eu vejo a metade de laranja como uma música muito colorida. Tipo, acho que tem músicas que a gente escuta que nos dão aquela vibe preta e branca, músicas que nos dão vibe vermelha, enfim, tipo... Eu ligo muito a música a estado de espírito e em estado de espírito eu ligo a cores. E eu acho que a metade de laranja é uma música bem... Já tá no nome, né? Tipo, bem... Tropical. Então a gente quis trabalhar com esses tons tropicais. E fazer essa brincadeira com marianas diferentes, que na verdade são a mesma mariana. Tem uma pesquisa que diz que cada um de nós tem sete estilos, né? Eu não tenho sete, eu acho, mas eu tenho três, com certeza. E os três estão muito bem representados no clipe, assim. Então uma mariana mais despojada, tomando um chá. Uma mariana mais divertida, com um coquinho, tomando um suco de laranja. E uma mariana com um drink, sabe? Divertida, arrumada. Essa música é muito reflexiva, assim. Ela é muito pessoal. Então não é difícil tu transpor a letra pra mim, assim, pro meu comportamento. Porque ela foi escrita por mim, sabe? Então ela tem muitas nuances da mariana já na letra. A gente queria trazer isso pra tela. E eu acho que isso conseguiu sair muito certo, assim, do jeito que a gente gravou. Tinha seis mulheres no set, sabe? Todas com máscara, bem cuidadinhas. É um projeto que envolveu muitas mulheres. Quem fez o design era uma mulher. Quem produziu foi uma mulher. Passou pela mão de muitas mulheres na assessoria, na produção. E além de tudo isso, assim, ele foi dirigido por uma mulher. Assistente era outra mulher. E eu acho que o clipe, ele foi bem, assim, um reflexo bem honesto, bem sincero de quem eu sou, sabe? E acredito que muitas mulheres e muitas pessoas, na verdade, vão conseguir se enxergar nesse clipe, assim, nessas nuances, nessas brincadeiras. Da gente não se definir como uma coisa só. Ou não se identificar como uma coisa só, como uma cor só. Eu acho que é isso. Meu nome é Mariana Bavarezco, mas pode me chamar de ela. E sempre que perguntarem, arroba, ela sou eu. Tchau, tchau. Obrigado.